Olá pessoal, pessoal! Vamos ver a pergunta que não quer se calar. Qual o valor de 3 menos 3 dividido por 3? Vamos resolver esta questão. Primeiramente, pessoal, muita gente acaba errando essa questão. Por quê? Porque a pessoa faz primeiro a subtração. E aí não pode, não pode. Pela regra matemática, nós temos que fazer primeiro a divisão, certo? Pronto, gente! Primeiro você faz aqui a divisão, tá bom? Quanto que é 3 dividido por 3? É 1, né? É 1. 3 dividido por 3 é 1. Então você repete esse 3 aqui e coloca 1, tá bom? E 3 menos 1? 3 menos 1 só pode dar 2, pessoal. 2. Portanto, ficou aqui a letra C, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, da sua família, né? Que os anjos do Senhor possam estar presentes aí na sua casa, te protegendo e livrando de todo o mal. E aí camei a letra C, tá bom? Então, tá bom. Tchau, tchau! Então, excel.